Aí a presa... Da bolita, a nova! No barulhinho do vocal acento Pediu pra dar tapaduta Ruga, 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 cuento Ela pediu pra eu dar chicotada Eita garota, não sou mais eu quisto Não tô chicota, só tem marretada Tamo acertado, tchau se tá lá visto Sarrei, sem nenhuma pretensão Botei, ela veio com emoção Jogou, sentou minha amor Vai, toma safadinha, pai Sarrei, sem nenhuma pretensão Botei, ela veio com emoção Jogou, sentou minha amor Vai, toma safadinha, pai Toma safadinha Ela gosta quando é arritmada De fogo ela se toca uma novinha Deita na cama e vira de lado Que hoje eu vou te gabarita todinha Ela pediu pra dar chicotada Eita garota, não sou mais eu quisto Não tem chicota, só tem marretada Toma acertada, tchau se tá lá visto Sarrei, sem nenhuma pretensão Ela veio com emoção Jogou, sentou minha amor Botei, ela veio com emoção Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau